A reportagem que eu vou te mostrar agora, você mulher que tá me acompanhando vai se assustar. O que tem de cara maluco por aí, fora da casinha assim, sabe? As pessoas que enxergam o sexo em qualquer lugar. São cenas assim, absurdas. O que esse cara faz com essa jovem que tá com um vestido ou com uma saia ali, é impressionante. Além desses flagrantes, nós vamos te mostrar uma simulação feita dentro de um elevador e eu queria perguntar pra você o que você faria caso presenciasse um abuso, uma humilhação de uma mulher na sua frente. Você reagiria ou não? Veja a reportagem comigo, quero a sua opinião. As câmeras do supermercado mostram quando a vítima fala com um homem abaixado. Ele havia acabado de tirar fotos por baixo do vestido dela. O flagrante foi no estado de Goiás. A vítima conta que se sentiu desamparada. O tempo todo tinha uma imagem junto com a esposa dele, falando que eu não precisava fazer esse barraco, não precisava fazer esse escândalo todo, que se eu tivesse errado ele ia me processar. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais. Experimentos de situações de abuso viralizaram. Aqui, um ator tira uma foto por baixo da saia da mulher. A suposta vítima não percebe, mas quem vê fica indignado. A cena se repete várias vezes. Mas ninguém impede o suposto abusador. Pelas ruas, quem assiste a simulação se revolta. O que você faria? Ah, eu não sei. Eu já teve uma situação de uma vizinha. Tava o marido gritando. Eu fui lá, bati na porta e... Pra que parasse. E já também chamei a polícia. Aí eu avisava a pessoa. Aí eu chamava ela e mostrava pra ela. Mas será que no momento do abuso, as pessoas realmente teriam coragem de intervir? Consegue entender? Este influenciador digital resolveu abordar o tema da violência doméstica. Em uma das gravações, Jin Liu fala com agressividade com a namorada quando um vizinho entra no elevador. O amigo não sabe de nada e, a princípio, não faz nada. Mas quando a cena de violência verbal fica ainda mais tensa, o homem resolve interferir. Mano, você vai responder ou não vai, mano? Hein? Você quer apanhar essa p*** de novo? A situação sai do controle e só aí o casal conta que tudo não passava de uma encenação. Calma, calma, calma. É trolado. Calma, calma. Jin explica que os vídeos são um desabafo sobre a infância. Ele, a mãe e a irmã precisaram fugir de casa por causa das agressões do pai. Ninguém fazia nada que minha mãe ficava perguntando o que eu faço, o que... Ninguém falava pra ela deixar ele. Ninguém falava nada sobre nada, sobre nada da minha família. Os experimentos estão testando se realmente a sociedade não tolera mais a violência doméstica. Já é um conceito de que aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher está ultrapassado. Que essa expressão era o retrato de uma sociedade machista que não dava voz às vítimas. Mas será que hoje as pessoas se sensibilizam e de alguma forma lutam contra os abusadores? Esta professora de direito penal explica que se intrometer pode ser arriscado dependendo da situação. Mas nada justifica não denunciar. Não é possível fazer uma interferência no momento em defesa de quem está sofrendo o abuso, mas isso não é uma obrigação. De uma forma adequada sempre é levar para as autoridades e sequer é preciso se identificar nesse processo. Juliano foi o amigo envolvido na simulação do casal de influenciadores digitais. Ele aceitou que o vídeo fosse publicado. Cara, tem que intervir, tem que entrar no meio, tem que conversar, chama a polícia. Se é uma pessoa que você não tem intimidade, chama a polícia. Se você estiver vendo por perto, chama a polícia. Como eu já passei por algo parecido e ninguém nunca fez nada, eu fiquei muito feliz com o Gil, nosso amigo, ter realmente intervido naquele momento. De ter me defendido de alguma forma. Se você está vendo alguém passar nitidamente por abuso, independente do que ela faz de errado para ser abusada, isso não é uma desculpa para você ameaçar a pessoa mentalmente ou agredir física, muito menos agredir fisicamente uma pessoa. Ah, tem que intervir sim, gente. Se você ver um cafajeste como esse aqui, tirando foto da pessoa por baixo do vestido, meu amigo, a vontade é de dar um tapa na cabeça do infeliz desse aqui. Só que você não tem que se rebaixar no nível dele, não. Você chama a polícia na hora, pega o cara, segura o cara, junta uns 3, 4 homens, segura um cara desse, porque é um pilantra, viciado em pornografia, que enxerga sexo em qualquer lugar. Poderia ser a sua filha, a sua esposa, a sua mãe. O cara não perdoa ninguém, não. Esse tipo de gente para cometer um estupro não custa nada. Então a gente como homem tem que se meter sim, tem que se meter sim. Não pode permitir em hipótese nenhuma a mulher ser vítima desse tipo de violência. Então haja, tá? E você mulher que sofre violência dentro da sua casa, o seu companheiro não vai mudar. Ele não vai mudar. Pode mudar você. Você pode sair de casa, você ir para a casa dos seus pais, dos seus amigos, encontrar um outro companheiro, viver por conta. Não fique na dependência daquele cara que abusa de você, que te xinga, que te humilha, que te bate, porque dificilmente ele vai mudar. O que a gente ouve sempre, de juízes, de promotores, de guardas municipais, de policiais militares, é que a situação sempre vai crescendo, até chegar no ponto onde infelizmente acontece um feminicídio. Então para que você não seja vítima, saia fora enquanto é tempo, viu? O Mi46 tem mensagem chegando sobre esse assunto. Já já eu registro a sua...